Galera, é assim, na verdade não tem memos na nossa guilda, só quando tivesse memos, só que eu também disse que ia trazer um vídeo de dicas, este é o vídeo de dicas que eu vou estar trazendo agora, é assim, se você tiver este espaço aqui, que eu estou só mostrando este aqui, faça assim, você, vai, faça mais, casarão, o casarão é muito importante, porquê isso? Ah, não é nada, o mais importante é a caserna, não, é mais importante o casarão, porque vocês já têm aqui uma caserna, para que querem outra? Os casarões são mais importantes, porque eles produzem o ouro, e eu vou haver a ser usados para coisas mais à frente, então, eu disse que era bom usar, tá? Outra dica, não enfrente ela, sem ter muito poder, porque olhem o poder dela, eu vou aqui olhem, o poder dela no início é 3056, vai baixando, quando vocês derrotarem, para 2000, 1000, vocês a derrotem, mas é muito difícil, vai quando tiver muitos guerreiros, e eu vou dizer onde é que são metas locais, é na caserna, você vê aí onde você quiser, balistas, treinar, eu vou treinar aqui os balistas, eu vou aumentar, porque eu estava a tentar gravar um vídeo, só que não consegui, acabou o meu espaço, então, eu estou aqui a usar isto, e pronto, está, eu gosto de esperar um minuto, no caso, não vou esperar, vou gastar, pronto, eu estou já aqui a reconstruir, outra dica, quando vem aqui, para fazer isto aqui, que é a fazenda, construir a fazenda, quando disser, construir, quando não houver, não construir, mas é muito importante, porque é usado em tudo, quer ver, eu quero aqui treinar, vá, o nosso castelo, envolver, o teto não me dá, porque olha, também não tenho, olha, não tenho pedra, não tenho ramos, e não tenho nem trigo, está vendo, é preciso, muito, no caso, eu vou ter que envolver agora, estou precisar muito, estou precisando muito, estou aumentando muito, está vendo, está vendo, eu não posso, por causa da pedra, eu quero evoluir, só que não está dando, estou aqui, hum, estou usando aqui os trigos, que eu tenho que pausar, o semento tinha, aqui tudo, pedra também tem, nossa, o que é isso, o que é que é, vamos, está tendo muita coisa aqui, então, vai assim, para aqui, e pronto, é isso, o semento é isso, eu tenho o máximo de tudo, eu tenho o bus total, tem quase o máximo de tudo, eu ainda não posso enfrer, por causa disso, tenho a morada, é isso aí oi 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 já sabia que era preciso isto está suave e só que tudo a muita coisa pronto é um vídeo de dica bastante pequena aqui você uma dica nunca vai para aqui primeiro você deve estar emocionado mas nunca vai para aqui primeiro derrote primarela sim é uma dica que eu lhe dou porque ela vai dar muita coisa ela é muito boa depois de matá-la vai ficar muito forte derrote ela primeiro e depois você quiser já pode ir para aqui que é este aqui parece um estádio de futebol neste caso vou deixar eles a dormirem durante uma hora todos vão enviar todos está vendo é assim eu ia deixar as horas que eu ia gravar aqui só que ainda não vou se calhar na quinta eu deixo já volto calma é para ir buscar mais dicas no meu outro jogo que eu jogo que tenho bastantes dicas lá vocês devem estar pensando que eu vou buscar em vídeos do youtube e eu estou copiando mas não eu nem sei se a youtuber se fazem vídeos de lourdes móvel mas eu tive uma vez lourdes móvel vídeos mas foi quando eu já tinha jogado estou agora entrando então para vocês virem que é só na outra conta eu vou meter som para vocês ouvirem tá galera então eu vou tirar a música daqui e vocês agora só estão ouvindo isto vejam vejam calma estou metendo já não é mentira eu vou aqui buscar a minha dica a outra dica é não queira logo construir tudo aqui neste lado aqui que eu estou a apontar que é mais ou menos uma caverna de lava não que há pessoas que já ficam muito emocionadas querem preencher aquilo tudo senão não vou continuar a jogar não não façam isso porque estas coisas são muito caras olha quanto custa a prisão e tem que ter algemas tem que ter algemas e o casarão nível 10 que algemas tem que comprar olha eu vou até já comprar a algemas a algemas já tenho e tem que ser o casarão nível 10 a fazer prisão a algemas em queira logo vai com camisão vai lutando este aqui Para dar assim mais uma mulequinha, na cadeira não está a jogo do nível 3, não é, então vamos fazer a gente vir esta, e eu vou aqui acelerar, não tem, não tem acelera assim, é assim, não vai a louco, e crie uma guilda com calma, não faça como é, eu só fiz aqui porque eu queria muito uma guilda, mas se você quer lutar primeiro, lutar primeiro, não faça tudo a pressa, tá, e eu vou ensinar como fazer uma guilda agora, vou dizer que esse espaço todo, você vai aqui, e vai aparecer assim, criar guilda, e você vai, se você quer criar, vai criar, se você é um inscrito e quer entrar na minha guilda, você vai procurar guilda, e você depois, é só pesquisar, vai ali onde diz, nome da guilda e singla, e depois você pesquisa, o nome, e você vai encontrar, a minha guilda, que no caso, vocês podem ver, que é, pfm, o nome é tec, é, tec, pfm, e depois, um gostado, fm, espaço, mitos, tá, eu vou aqui, também dá uma mensagem, galera, se, que é, tchau, 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 tchau inscrito 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 confirmar e isso became inscrito 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 o por aí simplesmente é isto Tanto que eu queria mandar E tá aqui E assim Tonto Tonto de gratis Pode ver que demora muito para fazer a prisão, porque olha, é o casário nível 10, nem o meu castelo está a nível 10. E olha, conseguem ver aqui? Agora é paderia, estão vendo? Paderia, paderia. Mas eu tenho culpa mesmo, porque eu também não vou precisar. É, agora não tenho nada. Eu queria esperar até 500, só que eu não vou esperar até 500. Pró, eu tenho VIP 4. E leis bônus no vídeo. E aqui eu vou comprar... Sabe o que? Isto aí. É assim, esse foi o vídeo. Calma, quero dar outra dica. A sua torre. Eu vou dizer para quem é que serve. É a torre de vigia. Porque alguém pode-te atacar. Aqui até diz. A torre de vigia detecta as tropas inimigas se aproximando do seu território ou dos seus acampamentos. A torre de vigia detecta, tá? É muito importante. Podem ver que assim ela fica melhor. Olha, veja sempre aqui, clique em alguma coisa. Porque podes ter... Vocês podem ter alguma coisa aqui, tipo, para usar, como é o ordenador. Se a sua guilda não se aparece a fazer, você vai ter que ter um castelo nº 6. Não vai. Você começa o jogo e já quer criar uma guilda. Não vale a pena. Pode entrar numa guilda e depois pode fazer no seu castelo. Ele pode desistir da guilda e fazer sua guilda. Se algum inscrito fizer uma guilda, pode ser que eu, num vídeo, entre na guilda do inscrito e destrua a minha guilda. Mas não vai ser, se calhar, possível. É melhor vocês não fazerem uma guilda, tá? Não façam. Entrem na minha guilda. Vocês vão ser bem-vindos. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. É um vídeo que não tem 20 minutos. É, e é mais ou menos. São dicas. É umas pequenas dicas, não são muitas. Mas obrigado por ter assistido. E tchau. E já agora em estado, já o ano de futebol. A minha, a melhor é futebol. É só escolher o seu, o seu país preferido. Se você for brasileiro e custar mais da China ou do Portugal. Se você for de Portugal, custar mais um país. Que é o seu país favorito. E... O quê? Estão saindo da Juventus, mano? Ok, tudo bem. E aqui vai nos nossos jogos. E depois escreve que no caso meu é... Que eu vou dar a mostrar até... O que eu escolhi foi... Eu posso mudar, né? Já, acho que posso. Não. Já posso. Não. Calma. Não. Eu vou dar a escolha ali. Quem vai ganhar aqui no final sempre a desculpa. A Juve, mano. A Juve. A Juve. Que é a de assim, mano. É claro que é a Juve, mano. Eu tô lendo aqui as coisas. Tô lendo sim, tô lendo. Tô lendo quase tudo. Olha, o Rodrigo tá nas Juventus agora. Pertacuja tá... Pertacuja eu já sei. Pertacuja eu já sei. Parece que tá frio lá. Nas Juventus. Você também pode ir aos jogos. Pode ser uma coisa que achei sem piada. Nenhum dos seus teams favoritos joga hoje. Mas eu só quero ver quem joga. Tô lendo aqui as Jornadas. Ah, eu não acredito. Aqui tem o Benfica tamanho. As minhas duas favoritas, cara. Não me esqueci que também tem o Benfica. Aqui tem o Benfica. Ah, aqui tem o Benfica. que tá bastante. E aí... Então... ...pronto, tá! É isso! Vamos com o futebol. Eu pego a proteção do vídeo. E também essa parte. Tchau. E aí...